Está aqui? Está aqui. Veja, é que não vai ver. Já falaram, já parece que alguém ao desistir. Não, mas eu falei lá uma festa, só que não é bem interessante. Eu quero falar um desistir, como não conhecia, não é? É bem agradecido. Calma, desistir. Ficou possível. Obrigado. É também, não vou lá, porque eles fizeram um ar. Isso. E para nós, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Obrigado.